Ato de Fé Meu Deus, eu creio firmemente tudo quanto a Santa Igreja Católica Apostólica Romana manda crer, porque sois vós, ó verdade infalível, que lho tem desrevelado. Ato de Esperança Meu Deus, eu espero com firme confiança que me dareis pelos merecimentos de Jesus Cristo a vossa graça nesta vida e, se observar os vossos mandamentos, a vossa glória na outra, porque vós o haveis prometido e sois sumamente fiel em vossas promessas. Ato de Caridade Meu Deus, eu vos amo de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom, infinitamente amável. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Ato de Contrição Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido, porque sois infinitamente bom, infinitamente santo, infinitamente amável, e porque o pecado vos desagrada, proponho firmemente, ajudado com os auxílios da vossa divina graça, nunca mais vos tornar a ofender e fazer penitência.